Eu te amo desde puto, só tu não sabes Quer saber, já sonhei contigo várias vezes, não sabes Pergunta para a tua prima, a vizinha ou a tua tia A madrinha até desconfia Baby, meus sonhos molhados Contigo vou realizar, eu venho ao meu lado Baby, baby, meus sonhos molhados Contigo vou realizar, eu venho ao meu lado Baby, baby, meus sonhos molhados Aceita-me, não quero saber O mundo não me serve aqui Vou te pegar, não vou perder Tu vás em me pertencer, não tenho pressa Calma, baby, não seja de nada Hey, calma, relaxa Por que tu, por que tu te pego, meus sonhos molhados Contigo vou realizar, eu venho ao meu lado Baby, baby, meus sonhos molhados Contigo vou realizar, eu venho ao meu lado Ixi, que eu fui, baby Que eu fui, baby E a gente é Você, você, me afirma, eu sei Você, você aceita você E a gente é Você, você, me afirma, eu sei Você, você, me afirma, eu sei Você, você, aceita você Você, você, me afirma, eu sei Você, você, aceita você Eu, 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 eu